Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal E pessoal, hoje eu vou trazer uma receita que é uma delícia É uma sobremesa, é um esticadinho na travessa Já ouviu falar? É esticadinho de uva na travessa É sensacional, é uma delícia e é muito fácil de fazer Se você quiser aprender a fazer essa receita Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês Que delícia que ela fica No liquidificador a gente vai colocar Uma lata de leite condensado Ou caixinha de leite condensado Você escolhe Uma caixinha de creme de leite Eu tenho aqui, ó, dois copos de iogurte natural Eu vou colocar aqui, ó, um envelope de suco em pó sabor uva Um de boa qualidade, tá pessoal? Pra dar um gosto bem gostoso na nossa sobremesa E agora a gente vai bater rapidinho Agora aqui a gente vai colocar aqui, ó Uma gelatina sem sabor É só seguir o rótulo Cinco colheres de água E um enfelopinho de gelatina sem sabor Derrete de 20 segundos a 20 segundos no micro-ondas Até dissolver bem a nossa gelatina E aí a gente vai bater de novo Bateu bem batidinho Vamos colocar numa linda travessa Vamos levar na geladeira por mais ou menos uns 30 minutinhos Até ele ficar bem firminho Enquanto ele vai gelando A gente vai fazer a nossa cobertura Para a nossa cobertura Eu vou utilizar 200 gramas de chocolate ao leite Mas se você tiver preferência Você pode estar usando a meia amargo também Não tem problema Eu vou adicionar aqui, ó Uma caixinha de creme de leite de 200 ml E a gente vai levar no micro-ondas De 20 em 20 segundos Até dissolver bem a nossa ganache E esse é o ponto da nossa ganache, ó A nossa primeira parte já endureceu, ó Tá bem durinha Agora a gente vai colocar o nosso ganache por cima Pessoal, olha só que beleza Colocou o ganache E a gente vai levar na geladeira por mais ou menos uma hora Para ele ficar bem geladinho E para esse nosso ganache ficar bem durinho E a gente já volta para mostrar o resultado final Minha sobremesa já ficou uma hora na geladeira Ela já está bem durinha E agora eu vou finalizar ela aqui, ó Com leite condensado Vou fazer um desenho aqui Mas fica a critério de vocês Tá ok? Vocês podem jogar granulado O que vocês quiserem É só para deixar a nossa sobremesa bem mais bonitinha Olha só que beleza E agora a gente vai cortar Para saber como é que ficou E olha só essa cremosidade Ó Hummm E aí, ficou ou não ficou top nosso esticadinho de uva na travessa? Hã? Essa é uma receita para você fazer no domingo Ou se você tiver vontade de comer alguma coisa diferente Essa é a receita certa para vocês, tá ok? Gostou do vídeo? Deixa aquele like Você que não é inscrito, se inscreva e compartilha com seus amigos Porque ajuda muito o nosso canal A gente vai ficando por aqui hoje Até a próxima receita Fiquem com Deus Tchau, tchau Muito obrigado Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri